No espaço sideral, brilham luzes multicores, a matiz é uma estrela nos mais límpidos Fulgores, ele guarda a humanidade com amor terno e profundo, e nas folhas de seus livros Dar do seu amor profundo, doces guias do infinito, que amparo a humanidade Quanta força em nossas mãos, quanta luz, quanta bondade Desde os planos mais excelsos, as baixadas do tormento Vós estáis sempre presentes, suavizando o sofrimento No espaço sideral, brilham luzes multicores, a matiz é uma estrela dos mais límpidos Fulgores, Aladim de muitas lâmpadas, a luz branca nos conduz Revelando aos nossos olhos, a grandeza de Jesus